Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse conteúdo nós vamos novamente bater um papo maroto sobre o pastor da IEADPE, o pastor Ailton Alves. Diga-se de passagem que neste último fim de semana, teve o empoçamento do seu filho e em uma mensagem ele decidiu falar algumas coisas e até alguns crimes ele cometeu. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse conteúdo. Já tá ligado, né? Vai vendo! Pois bem, pois bem, pois bem, eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todos os inscritos que estão nesse conteúdo com o like maroto fixado logo no início do mesmo, a todos que me seguem em minhas redes sociais, grupos do WhatsApp e também do Telegram para, além de interagir com a minha pessoa, sempre receber todo o conteúdo em primeiríssima mão. Agradeço o carinho e a atenção de todos pelo baixinho aqui. Galera, o negócio é o seguinte, mais uma vez nós vamos falar sobre o pastor Ailton Alves e na última vez nós falamos sobre um empoçamento que iria acontecer do filho dele, então vamos trazer uma atualização do que aconteceu justamente no último sábado, onde ele fez uma administração de cerca de 30 minutos e depois uma ideia que ele trocou com seus obreiros puxa sacos. Repito aqui, ele cometeu alguns crimes que são, olha, umas coisas cabulosas, mas antes disso, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu preciso mandar aquele recado maroto para todo mundo. Se você deseja trabalhar no conforto da sua casa, sem chefe chato, sem nada que te prenda, esse é o momento exato. Através da técnica da fórmula do negócio online, você consegue saber o passo a passo de como trabalhar nas internets da vida. O link está no comentário fixado, dá uma chegada lá e você vai aprender tudo isso, beleza? Pois bem, agora sim, recado dado, vamos ao conteúdo. Eu vou reagir apenas, tem muita coisa aqui, muita, 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 muita coisa, eu só vou reagir e acompanhar aqui com vocês e comentar dois vídeos e vocês vão ficar espantados com o que vocês vão ouvir agora. A tamanha alienação, lavagem cerebral e também até crimes que o pastor comete em cima do púlpito. Muitas pessoas que me acompanham sabem muito bem que todas as vezes que eu falo sobre líderes, principalmente da Assembleia de Deus, eu procuro ter muito cuidado e eu sempre enfatizo que tem alguns líderes, prestem bem atenção, alguns líderes da Assembleia de Deus que cometem crimes quando estão em cima do púlpito. E agora, foi registrado, vamos ouvir aqui o que é que o referido pastor falou. Então, escute aqui junto com o baixinho. Espí, a pregação de 30 minutos que ele fez no último sábado durante o culto de empoçamento do seu filho. E se você quiser saber essa história do empoçamento do filho, depois que acabar esse vídeo aqui, se dá uma confirmada e eu vou até pôr no card para vocês assistirem. Beleza? Rudo Peia. Opa, peraí um pouquinho, ficou no mudo aqui. Ah, eu esqueci. Deixa eu fazer um negócio aqui, que já aparece já já. Agora sim. Como obreiros também. Do começo. Eu fico assustado hoje, como obreiros também, recebem vídeos que ferem a honra das pessoas, membros da igreja e fica passando a difamação de um para o outro. Opa, peraí, 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 peraí. Vocês já perceberam que ele está começando com aquele negocinho que nós sempre falamos aqui desde o primórdio dos primórdios do canal, André Carpano? Ele é mais um pastor daqueles que são tidos como coronéis da fé. É típico, não estou dizendo que todos são, mas é muito típico isso na Assembleia de Deus. Onde os pastores acreditam que tem um foro privilegiado gospel, que eles se blindam se perpetuam no poder até o dia que eles bem quiserem entenderem. E ninguém pode discordar de nada. O camarada tem muito, não digo que todos, mas tem muito pastor aí, com todo respeito a quem realmente é pastor, que eu zelo muito por isso, tenho muito respeito, e quem realmente é pastor sabe que essas palavras não são para eles. Mas o camarada que finge que é pastor, que é meliante, que é envolvido com isso aqui no outro, o camarada tem a vida toda torta, tem que estar lá em cima do povo, arrotando santidade, aí não dá, né? Não dá para sustentar uma coisa dessa. Vamos lá. Eu fico assim, meu Deus, onde é que essa gente está? Eles ficam participando da difamação. Como é o obreiro. É? O servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu um mau exemplo. Nunca deu um mau exemplo, trabalhando 20, 30, 40 anos. Eu gostaria de perguntar para o senhor Ailton José Alves. Por que que o senhor colocou o seu filho para ser, para impulsar uma igreja aonde ele nunca bateu um prego? Por que que o senhor fez isso? Eu gostaria que o senhor explicasse do dinheiro aí que foi para a aquisição de um terreno, parece que foram 200 milhões, né? Salvo engano, não sei se estou equivocado aqui no número. É 200 mil, 200 milhões, enfim. Eu queria que o senhor explicasse isso daí. Eu gostaria muito que o senhor explicasse outra coisa. O auxílio filho de pastor, que o seu filho recebe 100 mil reais. O auxílio esposa de pastor, que a sua esposa recebe 40 mil reais. E o seu salário de 200 mil reais. É verdade tudo isso? Me explique, pastor. Tu não é o cara? Tu não é o bonzão? Explique isso daí. Por quê? Tu tem a mania de dizer que só presta conta para quem é da sua instituição. Não, 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 não. A coisa acabou. O fórum privilegiado gospel que tu tinha na tua igreja que fazia assim todo mundo calava a boca. Acabou, rapaz. O negócio... Eu falo senhor assim de vez em quando por respeito e educação que meu pai me ensinou. Tu não deveria nem ser considerado como pastor, quanto mais como senhor. Não deveria nem ser chamado assim. Porque pra mim isso tem outro nome. É... Bom, vamos lá. Aqui daqui a... Tem mais coisa aí. Segura aí. Eu também tô me segurando pra não pegar... Ah! Porque esse vídeo aqui é de lascar. Olha só. Aparece um canalha e diz que o pastor fez isso, que o pastor fez aquilo. Aí o pastor que tá em cima do púlpito chama alguém de canalha e se você fala que achou feio a careca dele, ele quer te processar. Ele é o cara. Você não pode discordar dele. Entendeu? Você não pode discordar de um jeito assim. O cara pode te xingar. Vem, pastor Meliante, pro meu lado pra ver se tu não roda. Tá pensando que eu vou baixar a cabeça pra tu como algumas pessoas fazem? Eu quero deixar bem claro que eu não recebo nada de ninguém. Eu não faço parte de quadrilha nem nada do tipo. Meu pai me ensinou a ser homem e lutar por justiça, por coisa certa. Viu, pastor Ailton José? Tenho amigos aqui no YouTube que são criadores de conteúdo que também são homens de garra de fibra que não se curvam diante de ti. E não vem tentar intimidar, não. Porque não tá rolando. A casa tá caindo. Foi, transferiu o filho pra outra igreja. Por quê? Explica isso. Devia explicar por que o teu filho nunca foi repreendido. É verdade que o senhor também tem filho fora do casamento? Eu gostaria de saber se isso procede. Porque se tu chama os outros de canalha e tem filho fora do casamento ou é seu filho, não sei quem que é aí então parece que a sua palavra não tá condizendo com o que você tá chamando os outros, viu? Então tenha mais modos. Se teu pai e tua mãe não te ensinou a ser homem não sou eu um cara que tem idade de ser seu filho que tem que te dar lição de moral e bons modos. Eu não preciso te dar educação, não. O senhor deveria tomar vergonha na cara e ter postura de cabra macho. Só isso. E tem gente na igreja que fica olha o fulano passando olha o fulano passando você é igual a ele está participando do mesmo movimento dele Olha lá vai cerebral Olha lá vai cerebral Presbítero, irmão não se dá esse tipo de coisa Ele é não só o presbítero os membros da igreja também Primeira Timóteo capítulo de número 5 versículo de número 20 não fala que é pra repreender na frente de todos quando tiver rapaz mas vamos lá Ele é moderado moderado Sim, concordo Equilibrado Sim, concordo Escuta Você sabia disso? Sabia Aí você não falou nada? Não Não faça o papel de carteiro do diabo Será que João Batista tinha essa profissão? Eu acredito que não Ah, pastor se quiser debater bíblia a gente debate não tem problema nenhum não não tem um pingo de medo aí do seu diploma não não tem um pingo Prudente Primeiro prove-se as coisas são assim como estão dizendo que nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje Verdade Os crentes hoje principalmente depois dessa pandemia Ó, dobre sua atenção agora dobre bem atenção porque o que eu vou mostrar pra vocês agora ele vai tirar aquela carta embaixo da manga e mostrar qual é o seu verdadeiro objetivo você vai entender agora o que ele mais quer fazer e o maior medo dele todo picareta todo impostor todo meliante morre de medo de ser denunciado porque tem rabo preso tá envolvido tem envolvimento se não tivesse não precisava ficar com tanto medo assim escuta agora a tamanha lavagem cerebral que ele vai fazer espie satanás conseguiu render os crentes as redes sociais entendeu agora ele não quer que o povo tenha informação quanto mais burro e alienado os fiéis melhor é porque na concepção dele o crente fiel só tem a obrigação de fazer uma coisa dar o dízimo e a oferta o resto que se lasque é isso mesmo na mente dele e de todo lobo devorador é apenas que o fiel tem a obrigação de contribuir financeiramente é a única obrigação da pessoa fora isso ela não tem que saber de mais nada o que acontece ó passa um zíper é segredinho não quer que o povo saiba o que está rolando de plano de fundo vai um rudo peia muitos crentes estão caindo por causa do laço das redes sociais ao invés de ler a bíblia de ir buscar a deus estão totalmente envenenados olha como ele distorce a verdade e ele sabe a falácia do espantalho ele mira em uma direção taca pedra e o povo acaba olhando para aquela direção que ele está tacando pedra e esquece para o verdadeiro foco e qual que é o verdadeiro foco a corrupção na IEADPE que ele não presta conta de jeito nenhum e toda vez que é encurralado tem uma desculpinha uma esfarra vamos lá vamos lá pela rede social mas a nossa rede social está aqui irmãos a palavra debruce-se sobre a palavra a bíblia fala de no salmo primeiro bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho sim e o que mais quem rouba dinheiro dos outros é o que não se detém no caminho dos pecadores sim nem se assenta na roda dos que escarnecem sim pessoas que ficam zombando porque tem poder que ficam ameaçando os outros que ficam batendo no peito e se autoproclamando ungidos do senhor são esses que a gente não deve nem se aproximar é por isso que se eu ver uma assembleia de Deus que tem uma placa lá que mostre a sua foto ou que seja ligada ao seu ministério eu cruzo para o outro lado da rua para seguir o que o salmo disse antes antes tem prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite de dia e de noite sim de dia e de noite o crente tem que comer a palavra só duas horas de dia e de noite fala para mim uma coisa se João Batista tivesse nos nossos dias se ele fosse nascido nesses dias se fosse nosso contemporâneo e ele fizesse uma denúncia como que iria ficar? de dia e de noite tudo bem não existe irmãos amigo se está fazendo errado para o verdadeiro presbítero opa peraí 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 já começou a alienação e já já vem uma coisinha que eu já enxergo um crime olha a lavagem cerebral e coação que esse pastor vai começar a fazer alô ministério público dá um jeitinho nesse camarada olha só se está fazendo o errado está prejudicando a igreja mas é meu amigo não senhor tem que ser amigo do bem e não do mal amigo do bem depois diz aqui vocês entenderam né o que ele já disse para se afastar de amigos que discordam dele para se afastar de quem questiona ele para se afastar de quem contesta ele com a verdade pelo pouco que eu entendo isso é preconceito isso é racismo rapaz um pastor cometendo um crime em cima do povo peraí que ainda vai ficar vai ficar pior ainda calma está começando moderado não é presbítero deve ser moderado sóbrio prudente presbítero se há um tipo de crente da igreja que tem que cumprir aquele texto de Tiago que diz pronto para ouvir tardio para irar e o que mais? tardio para falar para falar irar presbítero não pode ser como a tampa da chaleira que voa com qualquer não ele tem que primeiro ouvir os problemas tem que ouvir e ouvir os dois lados sempre procurar ter prudência concordo agora vamos tentar ouvir qual que é a prudência dele vocês estão sentados? sério estão sentados vou até pegar o café ungido aqui se você não tiver sentado se sente pegue o seu café ungido eita maravilha toma aquela dose do café ungido que agora vem o solavanco se prepara que o que vai vir agora é de lascar o cano como dizia meu finado pai o que vem agora é de arrupiar deixa eu até fechar essa página pronto é de arrupiar escuta só a presepada que esse falso profeta esse lobo devorador falou ele xingou ele me dá o direito de xingar ele porque eu não sei se ele está falando de mim eu não sei se ele está falando de algum amigo meu eu não sei de quem que ele está falando se ele xingou de canal ele me dá o direito de xingar ele também e se vir processar vai tomar também não tem essa não vamos lá patriarcal em que até a esposa do filho quem escolhia era o pai olha só ele falando sobre a família patriarcal que a esposa do filho ele está se referindo aos costumes das assembleias de deus e dos presbíteros que a família patriarcal o pai escolhia a esposa para o filho olha só as ideias olha só as ideias vem que ele escolheu a esposa para mim para ver porque ele já tem denúncia de ele que tem que escolher quem vai casar com quem quando o obreiro vai ter filho quando o obreiro vai ter a sua família onde vai venha fazer isso comigo venha velho capirotesco venha bestafera para tu ver venha tudo bem não é isso mas nós entendemos de que o presbítero é aquele homem que governa bem que cria seus filhos para servir a deus até aí tudo bem agora vem a lapada não é isso não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico opa 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 peraí 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 eu vou até voltar essa parte aqui para vocês ouvirem bem aqui comigo vou voltar para vocês prestarem bem atenção na fala desse pastor meliante olha só triarcal em que até a esposa do filho quem escolhi era o pai não é isso mas nós entendemos de que o presbítero é aquele homem que governa bem que cria seus filhos para servir a deus não é isso não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico opa peraí 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 isso que ele está fazendo é o que isso não é racismo isso não vai de encontro com a lei aonde ele está proibindo o direito da liberdade religiosa das pessoas não existe base bíblica versículo bíblico falando que o pai deve proibir o seu filho de ser de igreja A igreja B ou igreja C isso é insustentável e eu gostaria muito muito mesmo que os nossos irmãos católicos que os nossos irmãos batistas nossos irmãos presbiterianos se posicionassem sobre isso eu gostaria do fundo do my heart porque esse vídeo nós vamos fazer rodar os quatro ventos e eu quero saber o que que ele vai dizer justamente para os nossos irmãos na fé eles tem outras denominações tem mas nós devemos sempre respeitar quando um camarada tem esse tipo de atitude mostra o quão ditador controlador megalomaníaco ele é e esse homem é assim não é à toa que Deus está passando ele sabe daquela limada e não vem dizer não pastor aí o José que Deus não está não porque ele é o oleiro ele cata o vaso é ele que quebra a massa faz do jeito que ele quer e tu está sendo quebrado pode rir fazer cara de inocente o que quiser mas sabe muito bem que Deus está e eu sei que o senhor me assiste eu sei que o senhor assiste os canais que também falam de ti na internet humm me diga uma coisa pastor Ailton é uma pergunta que eu vou fazer aqui para o senhor é verdade que o senhor está de tornozeleira e só pode ir até um certo lugar tem lugar que o senhor não pode ir é verdade e para sair para um culto como esse tem que pedir permissão me explica é verdade ou não é por favor me explica isso daí fala se isso procede ou não estou perguntando estou acusando é verdade procede ou não procede aí né porque olha vamos lá ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos porque ele é presbítero da igreja evangélica assembleia triarcal misericórdia depois que ele falou esse monte de gororoba isso foi no último sábado durante o culto que teve lá do empoçamento do seu filho querido o seu filho ungido da dinastia gospel aí o que ele fez no outro dia no domingo dia 20 o que ele fez domingo dia 19 perdão o que ele fez foi conversar com o pessoal no whatsapp com os obreiros puxa sacos ungidos e me perdoe aí quem está me assistindo mas eu tenho como prostituta então vamos chamar de prima né os obreiros prima sabe que se vende por carco é tem alguns lá que são não estou dizendo todos tem alguns lá que são né inclusive quem não gostou acabou vazando isso aqui mas eu vou mostrar para vocês a conversa eu não vou nem ler vou só mostrar a conversa que eles têm depois vocês dão pause para ver o que ele falou olha só o que ele falou pode encarar aquela engabelada sabe olha só a gente tem que estar pensando que não os próprios obreiros dele traem ele olha aqui pastor pastor presidente olha aqui a fala dele continua precisamos falar de aqui desfere fale compromisso aí o puxa saco dele chegou lá pum tombe aqui o mesmo grupo gestores gabinete pura verdade meu pastor os puxa saco esse aqui é ciente mas é um lambibota mesmo espera aí não acabou não ainda tem aqui a gente bola para cima isso daqui é uma prima daquela sabe que olha nossa prima bem primada mesmo verdade meu pastor é o presidente encheu uma laje acorda seis horas da manhã para trabalhar não vai ficar puxando o saco de pastor para ver onde complicada uma situação dessa mas e aí meu brother o que que você acha disso minha irmã que está me assistindo qual é a sua opinião o pastor ofendeu quem critica ele fez uma referência ao foro privilegiado gospel proíbe os seus fiéis de terem acesso à internet e principalmente que os filhos dos obreiros e as pessoas que estão ali tenham ligação com quem discorda deles ou faça parte de outro ministério seria isso lavagem cerebral seria isso uma ditadura do meio gospel o que raio é isso que eu não consigo mais nem encontrar definições e palavras para isso deixa sua opinião sobre esse assunto o que você acha e ajuda o baixinho aqui compartilha o máximo possível para que chegue nos quatro cantos do globo terráquico da Bílio Santana galera novamente agradeço do fundo do meu coração a presença de todos vocês não esqueça do like maroto a opinião e o compartilhamento fica de olho no canal porque se aparecer alguma coisa tá ligado né tamo de volta Deus abençoe o Brasil Deus abençoe a nossa nação e eu fuhui Tchau 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 Tchau